Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a organização da minha sapateira e da minha... onde eu coloco as minhas bolsas, as prateleiras onde eu coloco as minhas bolsas e espero muito que vocês gostem. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, deixa só você pra mim aí embaixo, tá bom? É um vídeo bem legal que eu vou compartilhar com vocês, é um vídeo rápido só pra compartilhar com vocês mesmo como que eu organizei, como que eu limpei, organizei a minha sapateira onde eu coloco os meus calçados e as prateleiras onde eu coloco as minhas bolsas, que não são tantas assim, mas eu decidi compartilhar com vocês, quis compartilhar com vocês aqui esse vídeo, tá bom? Então vamos lá o vídeo. Então vamos lá, gente, começar essa limpeza e arrumação da sapateira. A minha sapateira é pequena, só tem três prateleiras, mas como vocês estão vendo aí, dá pra colocar mais prateleiras e eu pretendo colocar futuramente bem mais prateleiras aí pra arrumar bem bonitinho os meus calçados. Eu tô limpando essa minha sapateira, as prateleiras com vinagre de álcool, que é um produto muito bom, vinagre, porque ele não deixa cheiro nenhum e é muito bom na limpeza de lugares assim que ficam sapatos ou roupas. Eu gosto bastante. Agora a sapateira tá bem limpinha, gente, bem organizada, como vocês estão vendo aí, os sapatos estão limpinhos também. Limpei todos e tá tudo bonitinho e organizado. Não tenho tantos calçados assim nem tantos sapatos, mas o que eu tenho eu vim compartilhar aqui com vocês com muito carinho. Agora vamos lá, gente, arrumar essa bagunça da prateleira das bolsas, que tá misturada com prateleira de livro. Tá tudo misturado aí, livro com bolsa. Então vamos, eu vou tirar os livros daí, que eu vou mostrar pra vocês a seguir. Eu vou tirar os livros dessa sapateira, dessas prateleiras e deixar só bolsas. Eu não tenho tantas bolsas assim, só tenho quatro, mas vou mostrar pra vocês como vai ficar arrumadinho. Eu vou tirar os livros dessa sapateira. Pronto, gente, já tá tudo limpinho. As duas prateleiras e as bolsas também estão limpinhas, tudo limpinho e organizado. Então é isso, gente, quis compartilhar com vocês esse vídeo. Espero muito de coração nisso, vocês tenham gostado. Deixa seu gostei pra mim mais uma vez e comenta aqui embaixo como que vocês organizam, se está organizada ou não a prateleira de vocês. E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!